Dois dedos aqui, dois dedos assim, nessa condição aqui, põe o dedo assim, não, em pé, isso, agora enfia o dedo ali, se estivesse focando demais o dedo, aí você vai regular o teatro com isso aí, beleza? Porque, para você saber, esse cinto, ele tem que ter um certo movimento aqui, e na hora de você cair, ele vai acentuar por baixo da virilha, e não vai estrangular a virilha, se ele estiver frouxo, ele vai estrangular a sua virilha, e isso pode causar danos, a sua parte íntima, que é o escroto, inclusive pode descerrar ele, pode cortar mesmo, na hora de uma queda, isso aí vai triturar se ele estiver muito frouxo, Então, ele tem que estar em uma posição adequada, ali, porque nós temos uma veia artéria que ela faz subir, e essa veia, se ela estiver apertada demais, se o cinto estiver muito apertado, isso aí vai causar um estrangulamento, que pode até, dependendo do socorro, dependendo de como ele vai ser atendido no caso de um acidente, que eu venho a cair, mas está aí pendurado, isso aí pode causar um estrangulamento na perna, e pode até causar problema de amputação na perna, se ele não proceder dessa forma, mas para que para ele, no caso de queda, né, a gente já está falando de queda, de acidente de casa com peça, por isso que a gente tem que usar esses dedos aqui como ponto de referência, na hora de colocar, porque aqui depois ele pode ir trabalhando isso aqui, colocando os dedos, para não haver esse estrangulamento nas veias, na perna, para que ele não venha a ser amputado, caso esse socorro venha a se demorar, né, a ser atendido. Então, vamos prosseguir, porque eu estou falando sobre isso, porque cada circulação tem um motivo, tem um porquê, você primeiro nas veias perronômicas, você tem que se dividir, isso aí também é uma conexão da outra, né, não pode ser dobrado, não pode haver dobra nas fitas, né, porque essa dobra pode, num momento de queda, pode causar também, pode haver algum tipo de alteração, por cinto de segurança, você pode tirar ele novamente, porque ele ficou dobrado ali, ele não está certo, não é lado disso, e na parte da cintura, a cintura, aí, ó, está vendo, está dobrado, isso, a filha tem que estar certinho, isso, é uma mão, não, 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 não Obrigado.